Há um pouco o que eu estava tentando explicar Nós temos, nós não podemos perder a narrativa Eu acho que a direita não pode perder a narrativa De ser favorável a uma reforma tributária Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada E quem aprovou? Mas se oi para o povo, nós vamos ficar do lado da narrativa? Gente, vamos deixar o governador falar A grande questão, a grande questão é construir um bom texto Pessoal, se o PN estiver unido, não aprova nada Vai de apoio de nós Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não Eu estou tentando explicar Eu estou tentando explicar O que eu estou querendo explicar e estou ouvindo aqui Explicar com a maior humildade do mundo É que eu acho arriscado Para a direita abrir mão da reforma tributária